A ciranda começou Bem no meio do Walmart Muita gente então pensou Que era brincadeira à parte Me disseram que brotou Na sessão fechta junina O rolavam o som de quadrilha Com canje que serpentina A ciranda se espalhou Fluindo portando a parte Todo mundo é tão pensou E incorporando arte O mercado transformou-se Quase água para vinho A dança contaminou A sessão de laticínio Ciranda, ciranda é Para entrar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Vou ficar nessa ciranda A noite toda com você A ciranda convidou Todo mundo pra baderna Sempre o passão de raça Numa comunhão fraterna O coroa gostosão Pegou na mão na mocinha O japonês tatuado Convidou a vovozinha Um advogado sisudo E uma mocinha cheirosa Um pedreiro bochechudo E uma neguinha gostosa Uma mãe solteira aflita E o engenheiro atordoado Uma lourinha empinada Malha, malha de siliconada Ciranda, ciranda é Para entrar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Vou ficar nessa ciranda A noite toda com você Um senhor preocupado Uma gerente de banco Uma enfermeira de branco A ciranda se tornou Um fenômeno de massa Foi até se entremeter Entre brama e divassa Ninguém mesmo se safou Nem cachorro, nem criança Nem a mocinha do caixa E nem cargo de confiança Aquilo tomou seu rumo Atingi na vizinhança Alguém mal intencionado Foi chamando segurança Ciranda, ciranda é Para entrar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Vou ficar nessa ciranda A noite toda com você Logo pulo da guarita Ingressou Ingressou na fantasia Não parava de olhar Para a bunda da lourinha Que sucesso Que sucesso pode crer Quero tudo outra vez Hoje em dia quando eu vou Fazer as compras do mês Que saudade da ciranda Quero tudo outra vez Ciranda, ciranda é Para entrar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Vou ficar nessa ciranda A noite toda com você Ciranda, ciranda é Para entrar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Vou ficar nessa ciranda A noite toda com você A noite toda com você Ciranda, ciranda é Ciranda, ciranda é Para ficar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Vou ficar nessa ciranda A noite toda com você Ciranda, ciranda é Para ficar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Para ficar nessa ciranda Eu preciso de você Ciranda, ciranda é Obrigado, ciranda é Obrigado, ciranda é